Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Pessoal, conforme essas notícias vão chegando, a gente tem cada vez mais certeza absoluta que a volta de Cristo é iminente e está muito próximo de isso acontecer. Só que nós sabemos, todos nós que conhecemos a palavra de Deus que veio através de Jesus Cristo, nós sabemos que antes da volta do Messias, Cristo, antes da volta de Cristo. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, e que vocês, que acreditam em algumas pessoas, eu quero só fazer um comentário importante que vocês passem a observar a partir deste momento agora. Tem uma galera aí, que está se engrandecendo com esse nome Messias, eu não quero aqui entrar em muitos detalhes, Mas, a orientação que eu peço, que eu faça a você, para que todas as pessoas que vocês ouvirem falar a respeito do Messias, pergunte a essas pessoas se o Messias que elas estão esperando é Cristo, é Jesus Cristo. Porque tem muito cara aqui no Youtube, na internet, dizendo que Jesus Cristo é Satanás. E nós sabemos muito bem que Satanás vem do outro lado do mundo, conforme eu já ensinei aqui para vocês, conforme a Bíblia mesmo vem mostrando, os sinais que estão surgindo, de acordo com as profecias da Bíblia, nos mostram que o anticristo virá da cultura muçulmana. Certo? Lá também eles aguardam o Messias, que é o chamado Madi. Então, prestem bem atenção, pessoal. Pergunte a essas pessoas, das quais estão vindo aqui no Youtube, em nome do Criador, em nome do Messias, qual que é o Messias que elas estão aguardando? É Cristo? Não, é o Messias. Se a pessoa disser somente isso, eu oriento a você a cair fora. Se a pessoa não falar que está aguardando a volta de Cristo, essa pessoa está aguardando o falso Messias. O anticristo, esse, dos quais eu vou informar aqui a vocês agora, de que todos os líderes religiosos do planeta estão exatamente neste momento, através da ONU, se unificando para fazer, para planejar uma só religião, pessoal. Exatamente conforme a palavra de Deus nos diz, que no fim dos tempos, antes da volta de Cristo, haveria uma só religião, governado por um só, entre aspas, homem, que nós sabemos que é o anticristo. Esse vídeo está na descrição do link, para você que queira ver o depoimento de todas essas pessoas, que cada uma representa a sua doutrina, a sua religião. Então, vamos aqui à origem desse vídeo. A origem desse vídeo se encontra, foi postado pelo Gospel Prime, eu fiquei sabendo aqui pelo site do Gospel Prime, onde a notícia é exatamente essa. Líderes de todas as religiões do mundo fazem campanha por união. Papa Francisco diz que sua experiência religiosa foi enriquecida pela sua convivência com pessoas de outras confissões. Prestem atenção, pessoal, porque Cristo está muito próximo de voltar. Alguns dos principais líderes religiosos do mundo se uniram para uma campanha promovida pelo Instituto Elijá. Elijá significa Elias. Um vídeo que compila apelos de cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e sikhs, que é esse que eu mostrei aqui para vocês, pretende popularizar a ideia de união das pessoas de fé, em especial diante dos ataques terroristas que se multiplicam pelo planeta. No vídeo, o Ayatollah muçulmano disse Nosso conselho é ser amigos de todas as pessoas, independentemente da religião. Enquanto o Papa Francisco diz que sua experiência religiosa foi enriquecida pela sua convivência com pessoas de outras confissões, que ofereciam outras explicações sobre a vida. Para você, se você quiser checar toda a informação que está aqui no site, acesse o link que está na descrição do vídeo, do meu vídeo, e também veja esse vídeo aqui que é importante. Certo, pessoal? Então, a orientação diante do Messias, que vocês fiquem bem atentos, pergunte às pessoas que estão aguardando o Messias. Certo? Porque muitas pessoas vêm se levantando aqui, tentando derrubar a fé das pessoas, mas não estão dizendo que tipo de Messias elas estão aguardando. É Cristo? É Cristo Jesus que elas estão aguardando? Não. Ah, é o Messias. Mas que Messias que você está aguardando? O Messias que vem do Islã? O Madi? O anticristo que vem do Islã? Esse que vem tornar... Será que a palavra de Deus está bem clara para as pessoas? Essa unificação aqui, pessoal, essa unificação de todas as religiões, antecede a preparação para a vinda do anticristo. Anticristo, anticristãos, anti-judeus, anti-amor, anti-verdade, anti-verdade. Olha só no YouTube, olha só na internet, como tem se levantado pessoas em nome da mentira, distorcendo fatos, distorcendo um monte de coisa que já foi comprovadamente mostrada que é verdade. Esses caras estão distorcendo todas essas verdades para quê? para enganar as pessoas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, pessoal? Acho que cada um tem que fazer as suas próprias pesquisas, certo? Pedir orientação para Deus, pedir orientação para o Espírito Santo, pedir discernimento para que você possa ter entendimento do que está acontecendo agora. Não adianta eu forçar a barra aqui em cima do que eu sei, certo? Se você não fizer suas próprias pesquisas, se você está dando crédito para as pessoas que estão te enganando e você está acreditando que é verdade, eu não posso ficar martelando isso na cabeça. Eu só tenho que te mostrar o que você deve fazer. Então, a minha orientação, segundo essas informações que já estão aparecendo nos noticiários, ou seja, quem está promovendo essa união são os líderes dessas religiões? Não. Quem está promovendo é a ONU. Quem está promovendo... Deixa eu achar aqui. Eu vou ler essa parte aqui, já que eu vim até aqui. Segundo o Instituto Elijá, versão em inglês para Elias, o objetivo é mostrar que não há alguém certo, enquanto os demais estão errados. Inclusive, o nome da organização sediada em Israel é parcialmente financiada pela ONU e, pasmem, pela fundação Rockefeller. É inspirado na figura do profeta bíblico que pretende ser um porta-voz no debate sobre uma compreensão mais profunda sobre Deus. Então, pessoal, para vocês que conhecem a palavra, para você que não conhece, eu oriento a você a conhecer a palavra de Deus, eu oriento a você ler a Bíblia o mais rápido possível, o Evangelho, o livro de Apocalipse. E recomendo também que você veja os últimos vídeos que eu venho mostrando para vocês quem que é a besta do Apocalipse, de onde que vai surgir o anticristo. E estávamos totalmente errados, encaminhados em uma direção totalmente equivocada, acreditando que a besta que foi revelada através de João no livro de Apocalipse seria o Vaticano. Não, o Vaticano é só uma parte, uma parte que será mandada, digamos assim, pelo anticristo. Ele não vai sair do Vaticano, mas o Vaticano será um elemento, um instrumento nas mãos do anticristo. E eu já expliquei aqui em vários vídeos anteriores de onde vai surgir o anticristo. Então, se você não viu, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores para ver de onde vai surgir o anticristo. E lembre-se, tá pessoal, orientação é sempre bom, mas eu não estou aqui querendo colocar a minha verdade. Vocês têm que buscarem pedir orientação para Deus, pedir discernimento para que Deus possa mostrar a verdade para vocês. e eu repito, tem muita gente aqui enganando pessoas, dizendo que um monte de mentira foi inventada. Pessoal, no antigo Egito, no antigo Egito, os cristãos eram feitos de escravos e eles tinham muitas crenças, muitas crenças erradas, doutrinas erradas de engano. Inclusive, a terra não era um globo. de que a terra não é um globo, de que a terra é plana. Isso são doutrinas, eram doutrinas pregadas no antigo Egito. Doutrinas equivocadas, pregadas em várias partes do mundo antigo. Pregando mentiras, distorcendo verdades, cometendo blasfêmia contra Deus. porque se uma pessoa vem e fala para você que, por exemplo, a terra é plana, isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é uma blasfêmia contra as obras de Deus. Porque a terra é uma esfera, é um globo. Por isso que se fala atmosfera. Atmosfera vem de esfera, átimo, vapor. mesosfera, ionosfera. Entendeu, pessoal? Como é importante a gente ficar atento à palavra de Deus, à verdadeira palavra de Deus. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com falsos líderes. Cuidado porque nos últimos dias viriam muitos, muitos se colocando como Cristo. Falando que eram verdadeiros, que detêm a verdade. Cuidado porque em vários lugares vão dizer que Cristo está ali. Olha, Cristo está ali, vamos lá. Vamos lá ver o Cristo. Falsos profetas, falsos doutores. Você não quer ir na tua igreja? Beleza. você não quer ir na igreja? É a primeira vez que você vai e não confia nos pastores? Faça o seu estudo particular antes de você ler a Bíblia. Dobre o seu joelho e peça orientação para Deus, para que Ele te dê discernimento, para que Ele te dê instrução. A gente não pode sair por aí acreditando em qualquer pessoa. Não, porque tem muita gente que infelizmente está com maldade no coração, está vindo principalmente na internet com uma carinha de cordeiro, uma carinha de anjo, mas essas pessoas estão enganando, enganando, enganando muita gente. Eu repeti três vezes mesmo para você entender. Estão enganando muita gente, estão distorcendo muitas coisas verdadeiras, estão transformando verdade e mentira, as pessoas estão acreditando nisso. Certo, pessoal? Então, a gente, vocês percebem que é só uma coisa simples, é uma simples notícia. Os líderes religiosos estão promovendo uma única fé, uma única fé mundial. Então, para quem não conhece, é normal, eles estão promovendo, tentando promover a paz entre todas as religiões. Se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe que no fim dos tempos haveria uma falsa paz, certo? Durante três anos e meio, depois de três anos e meio, virá repentina destruição promovida pelo próprio anticristo que veio promover a falsa paz do mundo. Então, você olha todos esses líderes com todos os depoimentos promovendo uma única fé no mundo, a união entre todas as religiões. Eles sabem, pessoal, eles sabem que o momento do juízo de Deus está chegando. Cristo, o verdadeiro Messias, está voltando com seu juízo. Está voltando para julgar as nações, está voltando para governar esse mundo como deve ser governado com justiça e amor. Beleza, pessoal? Os links estão na descrição do vídeo. Eu recomendo que você veja e leia para você ficar bem informado. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que a paz de Cristo esteja com todos vocês e até o próximo vídeo. tchau. Tchau. Tchau.